A gente segue falando sobre esse assunto agora, sobre essa operação que está acontecendo agora de manhã no Rio de Janeiro. Vamos conversar com o comentarista de política da Globo News, o Valdo Cruz, e também com o Gerson Camarote, já estão aqui comigo no telão. Muito bom dia aos dois, nesse dia agitado aí de mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Ô, Valdo, queria começar fazendo uma pergunta pra você primeiro. A gente sabe, né, o Eke Batista circulou nas mais altas esferas de poder, estava até conversando sobre isso agora mesmo com a Andréa Sadi. Agora, esse pedido de prisão do empresário, a gente estava até falando, né, o discurso dos políticos em Brasília sempre estão acompanhando, não, estamos com cautela, estamos observando, mas é claro que gera uma apreensão entre os políticos, principalmente se a gente considerar essa possibilidade dele fazer uma delação, não? Bom dia aos dois. Bom dia, Raquel, bom dia, Camarote, bom dia, Aline, exatamente. Existe uma certa apreensão em Brasília, eu andei conversando logo cedo com alguns parlamentares aqui na cidade, que estão aqui em Brasília, não tem muita gente, mas já tem alguns aqui, afinal, na semana que vem a gente tem eleição da presidência da Câmara e do Senado, eles já estão começando a voltar para a cidade, mas qual que é a apreensão desses políticos aqui em Brasília? É bom lembrar que em maio do ano passado, como disse Andréa Sadi, o empresário Eke Batista foi depor espontaneamente, é bom, é colocar entre aspas esse espontaneamente, na Polícia Federal lá em Curitiba, por que que foi meio espontâneo, assim, meio forçado essa espontaneidade? É o seguinte, porque o Eke Batista ficou sabendo que a Mônica Moura, a mulher do marqueteiro João Santana, havia entregue aquele esquema daquela doação ali, ilegal, que ele fez até no exterior, para pagamento de uma dívida do PT com o casal dos marqueteiros, o João Santana e a Mônica Moura. Quando ele ficou sabendo que a casa já tinha caído, que a Mônica Moura já tinha entregue o esquema dele, o próprio advogado dele disse o seguinte, você tem que escolher entre ser testemunha ou réu. Ele optou por ser testemunha. Aí ele foi espontaneamente, entre aspas, fazer aquele depoimento lá na Polícia Federal. Contou só a versão dele, naquele momento, inclusive, envolveu o ex-ministro Guido Mantega naquela operação, ele acabou sendo preso, tendo aquela pedido de prisão, né, Camarote, depois acabou sendo revogado, pedido de prisão. Revogado pelo próprio Moura, né? Pelo próprio Moura, porque a mulher dele estava fazendo um procedimento cirúrgico no Sírio-Libanês. Estava no hospital, inclusive, quando teve a operação. Então, foi revogada essa prisão, mas aquele momento, aquela ação do Eke Batista, mostra que ele, se for apertado, ele prefere abrir o bico, contar o que sabe, a ficar calado e ser preso, né? Então, tem essa preocupação. Só que o Eke Batista, em novembro do ano passado também, voltou a depor na Polícia Federal, desta vez, para falar sobre o esquema do Sérgio Cabral. Dessa vez, ele contou a história pela metade. Foi daí que acabou sendo o alvo agora desse pedido de prisão. Então, qual é o grande temor em Brasília? É que o Eke Batista, se for muito apertado, dificilmente ele vai ficar calado e vai delatar, vai entregar muita gente. E, como a Andrea disse, o Eke Batista acabou montando toda uma relação muito próxima com o mundo político. Por quê? Porque o Eke Batista decidiu ser o grande empresário brasileiro, o homem mais rico do país e até sonhava em ser o homem mais rico do mundo. Tinha o pensamento megalomaníaco dele, era tão grande que até sonhava em ser o homem mais rico do mundo. Montou, estava tentando montar um império no setor de mineração, no setor de petróleo, no setor de portos, um porto do aço. Agora, mais recentemente, depois da decadência, pasta de dente. Aí não dá para fazer um império com pasta de dente, né? Verdade. Mas ele sonhava com isso e ele descobriu o seguinte, para fazer esse império, ele tinha que se aproximar do mundo político. E, principalmente, nos governos petistas, ele se aproximou muito aqui do Lula. Então, ele usou o governo Lula e foi usado também pelo governo Lula, porque o Lula tinha aquela ideia de colocar o empresariado nacional para investir forte no país e até reclamava que os empresários brasileiros não costumavam se arriscar. E o Ike Batista, né, Camarote, ele ocupava esse papel. Ele disse, eu vou investir, então, inclusive, a crítica na questão da Vale do Rio, você lembra? Tem, eu acho que essa parte é muito importante, que é dessa forma que o Ike Batista, ele se insere dentro do governo Lula. E ele vira aquele amigo empresário, empresário amigo do Palácio do Planalto, que era uma qualificação que existia no governo Lula, Raquel, Valdo, Aline, exatamente em relação àqueles grandes empresários, e agora a gente está vendo vários deles envolvidos na Lava Jato. A gente está vendo ali empreiteiros, você tem ali investigação já apontando a JBS Friboi, aquele grupo todo. O Marcelo DBS, né? O Marcelo DBS.